E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um plano de fundo pro canal do YouTube usando Photoshop No tutorial passado eu ensinei usando Paint Então aqui a gente abre o Photoshop CS6, que eu vou deixar o link aí na descrição pra baixar Ele é grátis por 30 dias Eu ainda tenho 23 A gente pode estar renovando o download toda hora Aqui eu tenho 23 Então aqui a gente vem em arquivo Novo Largura 1400 Por altura 900 Resolução 70 Tudo em pixels Ok? Aqui a gente pega a ferramenta lata de tinta O botão direito aqui Ferramenta lata de tinta Tá, deixa preto Pega a caixa de texto Coloca uma cor que destaque Vou deixar o branco mesmo Escreva assim Aqui Acho que assim tá bom Mais um pouco Vou pegar outra caixa de texto Escrever o nome do canal Aqui Aqui assim, tá bom? Agora a gente pode colocar textura Vou colocar aqui no Escrevam-se Aqui opções de mesclagem Aqui a textura Tá Aqui a gente pode configurar Ok Devido tá com textura aqui Aqui a gente vai agora em action Opções de mesclagem Sempre ali a gente clica no botão direito Pra sair esse menu aqui Então aqui a gente vem em opções de mesclagem Textura aqui Ok Tá, agora depois disso Vocês vêm aqui em arquivo Quando já estiver pronto Ou se já tiver Colocado o nome do seu canal Escrevam-se Não sei Aqui a gente vem em arquivo Salvar com Aqui a gente tem que colocar em JPG Pra ficar o tamanho do arquivo menor Salvar Ok Aqui qualidade 12 Que é a máxima Ok Agora a gente abre o canal do YouTube Aqui configurações Plano de fundo Escolher arquivo Aqui Onde a gente salvou Abrir Vai abrir aqui Editado Aqui Do jeito que a gente fez Tá Aqui Agora a gente vai em edição concluída É isso daí galera Tipo aí Certo É isso daí Então Inscreva-se no meu canal E dê um gostei ali embaixo Falou